Fala galera, beleza? Vamos jogar GTA, mas ninguém quer saber, né? Então vamos para o vídeo. Uhul! Rob, vamos pegar aqui a nossa bicicleta, né galera? Vamos lá, escolher o analógico, bora lá, vamos ligeiro aqui, acelerando o vídeo. Esse é o tal do Mula, tem muita gente que tem dó do Mula. Ah, meu fulco! Ah, meu fulco! Agora os caras da Grove estão indo, why the big smoke de J-Suite? Bora lá, mano. Vamos ver o que vai acontecer nessa bagaça. Esse é o tal do Mula, tem muita gente que tem dó do Mula. Eita, mano, vamos pegar aqui a bicicleta, galera. Vamos lá, pedalar essas coisas aqui, mano. Ah, mano, esses balas são muito chatos, velho. Só fica perseguindo nós. Pelo amor de Deus. Cacilda, mano, sai daqui, bala. Sai, 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 mano. Sai, mano, ele tá me atirando, velho. Sai daqui, mano. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, eu quero me perder aqui, mano. Bora. Vamos lá. Corre, 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 CJ, corre, CJ. Eita, mano, quase que eu ia bala. Ai! Nossa, velho, consegui pular em cima do carro, mano. Beleza. Vai bala aqui nos carros. Que isso? Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula. Eita, mano, o Balas já tá aqui atrás, mano. Bora, bora, bora. Ai! Que isso, mano? Sai, para de me atirar, velho. Corre, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Eita, mano, esses caras quase que me matam, velho. Olha o quanto da minha vida, velho. Olha isso. Eita! Meu Deus, pera, pera aí. Bota no Johnson! Bota no Johnson! Eita, mano. Aí você acabou. Valeu, galera. Esse foi o vídeo. Falou! Eita, mano.